E lá vamos nós galera antigão na área mais uma vez sejam bem-vindos a mais um vídeo e é o seguinte mano eu tô aqui na cal com o cacá e eu vou jogar esse dani happy carcourt 75 com o carro novo tá bloqueado aqui mesmo então se lasque vou colocar o texugo maluco de novo vamos continuar só tem um cara que aceitou o desafio comigo aí o cacá tá no spider axel jogando spider-man super lançamento aí mano fazer esse aí o desafio acabou vindo o meu personalizado que legal eu pensei que não ia ter como eu vou desculpa lá bem agora velho na hora de gravar o cara já sendo disparado ali também ele tem o carro novo eita lasqueira calma aí mano tem que calcular aqui ó a antena ela ficou com o carro com aquele carro novo o jipão a mano que da hora velho tem aquelas antenas de radar que fica no no zancudo aí elas ficam girando e te tira da corrida se você vacilar tá ligado e o cara na primeira antena ele já bateu e já voou mano eu nem vou ler o nome dele porque na olha mano que recuperado agora porque o nome dele é um monte de letras tipo aleatórias com números tá ligado olha quase que eu caí de novo mano porque a câmera bugou velho eu não vi para onde eu tava virando lá não tá aqui de ré mano ainda bem que eu peguei o checkpoint ele saiu o cara saiu o que eu tenho que dar tudo isso de novo e não mano sério cadê o checkpoint eu acho que foi tá pra lá ah não já andei putz que burro é só olhar para trás o cara saiu o outro entrou é nossa agora minha mente bugou fui olhar o como assim o cara um um saiu cheio de letrinha outro entrou eu não entendi nada agora aqui é o seguinte tem que ir de ré cacá senão o nitro te joga da plataforma mano e o texugo tá com a cara de loucão mesmo deixa eu ver se ele vira mais mais que isso vira não vai cair não é certo o pneu do dele é largo aí dá para aproveitar para acertar a manobra na hora que tá indo de ré opa 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 aqui não vai dar que tem que dar uma queimadinha e ainda bem que só tem neutrox na plataforma não tem nesse barato tá só assistindo claro entrou aqui opa aqui de ré que só o checkpoint está ali mano o checkpoint está ali esse carro aqui ele se recupera bem mesmo ele tem bastante tração e aderência velho segura bem mesmo tem que de ré aqui também fora que ele é bonito também né mano eu gostei muito louco eu achei ele muito louco é muito louco cara muito aqui tem que esperar a parte de trás e ele tem o motorzão né é aqui a partir da gente vai por trás da antena isso mostra o que que sabe antigão vai texugo acelera acelera e aí mesmo com a câmera bugando você consegue e a gente pode tentar atingir a velocidade da antena e ela vai a milhares e sim mano já vi o bagulho aqui em vai ter que descobrir qual container é o container solto eu vou apostar no segundo aqui aqui ó o peixe não é senão não passa vou lá no primeiro então e aí ae acertei o primeiro o segundo não a mano você não vai acreditar o que aconteceu e aí eu consegui achar os dois containers para poder abrir o lugar para eu passar só que aí eu virei com tudo para a direita e eu acabei caindo na vala mas aqui já acertei que é o primeiro e aqui também é o primeiro o primeiro da esquerda para a direita aqui já não é então mano olha pode falar no o norman osborn é o duende verde né não é o duende macabro o duende verde é o filho dele é e aí tá opa já vi que tem que de ré falei na hora que eu falei o nitro me jogou aqui ele ainda não é não é nada é só o prefeito da cidade e eu trabalho ainda por o ato octavos o otávios eles colocaram a nossa tem que ir de ré nesse bagulho é que é o nome dele né o Dr. Octopus não é octopus é o Octavios mesmo é o Octavios dá um mal jeito nas costas e joga café quente que passa eu acho que eu tenho que botar uma bolsa de água quente mesmo tudo é café quente caramba mano eu tenho que ir de ré no bagulho de lado aqui Kaká só que eu tenho um esquema aqui do GTA que eu sei que se você ficar paradinho meio acelerador você vai ah não tá escorregando volta 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 e aí ele sobe de volta um pouquinho você acelera um pouquinho ele vai e volta e não pode ir a milhares nós vai ter que passar tudo aquilo ah mano eu gosto de desafio mas esses aqui estão tipo meio preocupantes já e agora tem que continuar indo de ré opa aí sim essa manobra foi perfeita caramba e depois tem a outra ainda ali é tipo a sabe lá no forte zancudo não tem tipo uns negócios que parece uma arquibancada mas é uns negócios de alumínio que é de proteção que é branco e vermelho então eu tô passando em um deles aqui só que ele tá de lado e tem que ir de ré e neles senão ele uniu o nitro te joga longe e aí deles tem que passar para plataforma onde tem nitro e aí eu ia ter que ir de lado mano e aí o irmão fala que esses que os testes são sinistros o ano e agora eu errei essa manobra a outra conseguir recuperar na hora que o carro ia para frente acionar o nitro consegui frear ele e trazer ele de ré e fazendo a manobra e deixar ele meio assim de lado é isso é ele cai e sobe o meu irmão deve estar jogando neste destino neste destino que eu não gostou do jogo não é o que é o destino não eu não gosto de tiro e eu não gostou gostou ele gostou tá jogando quer dizer tava né não sei se ele tá agora eu ia falar de novo quando ele reclama ser alguma coisa do trampo e alguma coisa do jogo que deu uma bugada ele não conseguiu e agora consegui de novo direitinho e sem desespero putz vem aquelas hélice lá tomar que não tem aqui de ré e é do check-point ao outro indo de ré velho e essa daqui é fácil passar caramba essa aqui tá lenta eu fiz um skill test com aquela aquele avan do palhaço tá ligado e as hélice passava milhão igual essas aqui essas aqui tão rápida e aqui não tá não tá tão rápido mano mas ela foi mó difícil fiz hoje ontem eu tentei não consegui e hoje eu consegui eu tomei nc é baixa já até agora tô antes eu tava enfrentando os homens do físico e agora tem um demônio assim é é como a organização se chama e agora eu já não é mais um físico não e caramba só faltava e agora eu já moniado também não não e agora eu liberei várias coisas aí mano que é o muito rápido de matar os cara ficou e aí sim aí ó matar não né porque ele bate é é bate até morrer nossa câmera deu uma bugada agora eu juro velho não foi eu que mexi na câmera e a sabe que eu tava vendo uma vez um vídeo dos cara antes de eu ter um videogame esse cara jogando GTA online e tinha um deles que quando eu restaurava tipo muitas vezes no mesmo checkpoint aparecia uma caixa invisível um objeto invisível na frente dele e impedia ele de passar aí ele tinha que sair do jogo mano aconteceu isso muitas vezes o nome do do canal dele é uns top é uns top tá ligado da calça ue stop ue stop tentar passar milhão aqui ó sim opa passei a primeira passei a segunda não não passei a segunda eu bati ah tá entendi aqui qual que é olha tem que passar milhão aí tira o container do caminho opa tô quase no final hein peraí que eu vou pegar a distância opa ae agora sim hein terminei olha a rampona nem sabia que tinha rampa aqui uuuh acabei até que enfim até que foi rapidinho esse nem vai precisar de edição nenhuma lá 10 minutos e 23 segundos ae eu restaurei poucas vezes deu tudo certo cacá na calma do salve aí cacá salve salve tô um pouco tretido aqui é tá lá no spider axel isso mesmo deixar o like aqui o cara ficou assistindo comigo o tempo inteiro dá um salve pra ele aí também salve salve e lá vamos os orcs ae 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 ae